Boa tarde amigos, aqui o Saulo Matheus Chibusto, canal Cicatnó. Estamos aqui no Insta Quaresma e o nosso vídeo aqui sobre a campanha da fraternidade, que ele teve muito sucesso, na verdade foi um prelúdio de coisas maiores que vieram. Então, três bispos já se negaram a fazer parte da campanha da fraternidade ou condenaram o seu documento, de uma maneira ou de outra. Até agora, esses três foram o bispo de Formosa, até onde eu saiba, que é o Dom Adair. O Dom Adair é um bispo que ele é, como eu posso dizer, notoriamente Red Pilot. Ele é notoriamente Red Pilot, ele é notoriamente ciente e crítico das coisas, das maldades do mundo moderno. O outro é o Ordinário Militar Brasileiro, o Ordinário Militar Brasileiro, o Arcebispo das Forças Armadas. Então, as Forças Armadas Brasileiras, a Capelania Militar Brasileira, ela não fará parte da campanha da fraternidade também. E o terceiro é o Arcebispo de Juiz de Fora, de Juiz de Fora em Minas Gerais, que esse eu não conheço. Os outros dois eu já ouvi falar, mas esse eu não conheço realmente, que eles parecem que condenaram fortemente a campanha da fraternidade, e vários padres no Brasil já estão aceitando. Acabei de ter aqui a resposta de que o Dom Fernando Rifan, da Administração Apostólica São João Maria Vianney, do Rio de Janeiro, também condenou a campanha da fraternidade. Então, nós temos aqui quatro bispos, quatro bispos, dois deles com a dignidade de arcebispo, condenando a campanha da fraternidade. O que é que nós podemos dizer é o seguinte, que dessa vez ela foi estritamente revolucionária. Ela foi revolucionária, ela foi escrita, como eu já falei uma parte desses detalhes, mas ela foi escrita por uma pastora abortista, o documento foi redigido por uma pastora que ela é inclusive abortista, uma pastora, salvo engano, luterana, do CONIC, que é um órgão que ele reúne, digamos assim, que as piores, as igrejas protestantes mais heterodoxas do Brasil. Importante lembrar. Mas, basicamente, essa campanha da fraternidade ecumênica, note que eu não critico a existência de uma campanha da fraternidade ecumênica PC, de jeito nenhum, mas ela realmente vai de encontro a muito no que a nossa fé católica defende. É isso. Vários bispos aqui já condenaram. Vários bispos aqui já condenaram, porque é uma campanha da fraternidade que ela defende, basicamente, que se deve aceitar todo tipo de insanidade. Com a desculpa de que Cristo aceitou a todos. Não, Cristo só aceitou aqueles que se arrependeram. Claro que você acolhe, você tem que dar às pessoas todas o que elas merecem, dar a sua justiça, agir com misericórdia, mas também você não pode aceitar tudo. Também não se pode querer aceitar qualquer coisa. E o próprio Jesus, ele jamais aceitou os fariseus. Ele chamou, por exemplo, os fariseus de raça de víboras. E disse que as prostitutas e os publicanos entrarão no reino dos céus antes que vós. Mas olha o detalhe, não é que primeiro vão entrar as prostitutas, depois vão entrar os publicanos, depois vão entrar os fariseus. Não vão entrar. No reino dos céus. Não vão entrar. Então veja bem. A igreja tem de estar de portas abertas, mas ela não pode jamais sancionar o pecado e sancionar o mal. É muito importante que se tenha esse pensamento em mente. Uma das coisas que mais fez mal ao Brasil foi essa mentalidade que começou na TR e depois veio para a SCEDU. Não julguei, não julguei, não julguei. O cara, ele pega uma passagem qualquer da Bíblia, como diz o judeu Baruch, ele não tem equidótica. Ele não sabe ler o texto e chegar aos sentidos mais profundos contínuos daquele texto. Ele não sabe fazer a leitura crítica e sistemática daquele texto ali. Então veja. Realmente uma coisa que não pode acontecer de jeito nenhum é alguém querer abusar da misericórdia de Deus. Isso não pode acontecer. E veja que esse pessoal aí, eles colocam coisas como negação da ciência. Olha, ninguém pode negar, ninguém quase nega a ciência. Alguém pode negar alguns dos determinados resultados que estão sendo apresentados como ciência. E até o que é ciência? É um termo pobremente definido, como já mostraram vários, já tem um grande status questionado a respeito disso aí. O que é ciência? Ninguém sabe. Ao menos não é esse sentido, as pessoas no sentido vulgar do termo, as pessoas que vivem em um nível muito baixo de reflexão, que elas não dominam a retificação dos nomes, não entendem o que é ciência. Então, é uma campanha da fraternidade esquerdista. A campanha da fraternidade, ela é parte do magistério da igreja? Não. Ela não é parte do magistério da igreja em nenhuma forma. não é um documento que tenha invalidade magisterial. Nem que tenha valor magisterial. Então, vamos combater isso aí. No dia que for, na coleta que for deixar na campanha da fraternidade, é bom nós não doarmos, porque vários bispos já nos disseram para não doar, inclusive. Vários bispos, vários padres, etc. Porque nós precisamos acabar com essa tendência revolucionária que se infiltrou no clero brasileiro e que às vezes vacila, outras vezes acende. É fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos. E até logo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê um like, comente o vídeo, compartilhe nas redes sociais e principalmente reze. Um forte abraço a todos. E até logo. Ajude no Apoia-se também, né? E seja membro do canal. Eu faço curso de filosofia prática, curso de teoria literária, crítica e cultural. Mas principalmente reze. Um forte abraço a todos. E até logo.